E não é só o Palmeiras que apresentou a sua primeira presidente como mulher. Lá no Palmeiras, quem foi apresentada foi a Leila. Já aqui no estado de Rondônia, o Atlético Pimentense realizou um evento para a apresentação da sua nova diretoria e também da nova presidência. A Sheila Freitas, uma mulher bastante conhecida, ex-vereadora do município, inclusive ela vem com grandes novidades e grandes reforços que são os jogadores do próprio estado de Rondônia, a diretoria optou por contratar apenas atletas do estado de Rondônia. Nesta ocasião, nos próximos dias serão apresentados quem serão os novos jogadores. A nova diretoria é composta por jogadores veteranos, ou seja, aqueles ex-jogadores que fizeram histórias no clube. E o evento contou com a participação de vereadores, tanto do município de Cacual, como também do município de Pimenta Bueno. Aqui em Cacual, a União Cacualense também já se prepara para a temporada 2022. Algumas contratações já foram apresentadas e também nos próximos dias teremos algumas surpresas. Jogadores contratados de clubes que já são reconhecidos mundialmente. E alguns desses atletas que tiveram passagens por esses clubes serão apresentados no União Cacualense. Agora a expectativa é que o campeonato inicie e que ambas as equipes, tanto o União Cacualense como o Pimentense, se destaquem nessa competição. Muito feliz mesmo pela grata oportunidade de estar à frente do CAP, que é um time que além de ser de Pimenta Bueno, que a gente ama de paixão, a gente já esteve junto como madrinha do time 2013. E agora esse convite, essa oportunidade, eu me sinto muito honrada e pretendo trabalhar junto com toda a equipe, toda a diretoria do CAP, para que o CAP alcance seus objetivos, trabalhando com muita afim que União, para que ele seja campeão. Vamos trabalhar. Então a Sheila, ela nos conhece há muitos anos, conhece o nosso trabalho desde 2013. E nesse momento difícil ela, o Pimentense, atravessando não uma boa fase, sem estádio, sem estrutura, sem financeiro. Então ela chamou a diretoria, nos perguntou qual seria o nosso planejamento, eu assumindo como treinador, e a gente expôs a ela. Nós temos um projeto 2022, 2023. Não é só 2022. Todas as equipes que estão no campeonato esse ano, já estão em 2023. Porque não haverá descenso, não haverá rebaixamento. Então a gente quer fazer um projeto de dois anos. Que é o quê? Pegar jogadores da cidade de Pimenta Bueno e região, e trabalhar eles, conforme a idade, tem sub-20, sub-15, sub-17. E os profissionais mais velhos, fazer um mix aí, e a gente poder fazer um campeonato bom em 2022, e levar isso para 2023. Eu mesmo sou torcedor do Palmeiras, e vejo hoje lá a presidente, a Leila, assumindo a presidência do Palmeiras. E hoje aqui em Pimenta Bueno, sendo referência no estádio de Rondônia, a presidente, a Sheila, assumindo aí a presidência do CAP, e com certeza ela tem muito a dar à frente desse clube, que é um clube tradicional aqui em Pimenta Bueno. É um clube aí desde 1987, né? E com certeza aí, agora lá à frente, com certeza os torcedores estão de parabéns, com essa nova presidente, que é a Sheila. Desejar, né, primeiramente as boas-vindas, a nova presidente, a Sheila aí, uma mulher guerreira aí, que vai estar à frente do CAP agora também como presidente. Vamos utilizar esse ano atletas do município, da região, temos atletas de Pimenta, de Espigão, de Cacoal, estamos analisando alguns outros atletas ainda, amanhã, temos um amistoso Espigão do Oeste, para analisar mais alguns atletas, e é isso, né? São essa garotada que vem, vem agregando junto a esse projeto, e o CAP é um projeto grande, um projeto extenso, que agora dá um pontapé inicial, né? E aí E aí E aí Obrigado.